E ora boas pessoal, aqui falo o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Pois é pessoal, hoje trago-vos mais um vídeo e desta vez trago-vos um vídeo aqui de CSGOStrong Mais uma vez aqui a apostar, já sabem, as apostas são o sustento do canal, basicamente por assim dizer Eles dão-me algum dinheiro que me permite continuar a produzir o conteúdo que eu faço aqui para o canal Já sabem, vocês têm de infardar com isto e ainda por cima aqui no Strong, o dinheiro é fictício Mas eu conto com todos os vossos likes, se vocês puderem deixar o like ajudam-me imenso nestes vídeos Principalmente, acho que estou-me mesmo para carralho mesmo E como vocês já devem estar a reparar, a webcam está no outro spot, estou a olhar para outro sítio Estou a olhar mesmo para você assim diretamente, o WTF o que é que está a passar Eu decidi meter aqui a webcam num tripé porque eu não gostava do ângulo assim demasiado aproximado, digamos, que ficava Agora quando eu estiver a jogar, quando eu estiver a apostar, vocês vão-me ver assim Estão tipo a olhar um bocadinho de lado, mas vocês estão a ver a minha cara, não deixam de ver a minha cara E eu meti o tripé aqui por trás do meu monitor, o meu monitor é tipo aqui onde eu tenho a mão, estão a ver, tipo neste nível E o tripé está por trás e eu consigo, eu até posso mexer assim para baixo para vocês verem E já está aqui o monitor, estão a ver, estão por trás do monitor e pronto E é basicamente isso que eu pretendo agora fazer, digam-me também o que é que acham desse ângulo da câmara Eu curti muito e ainda assim por cima, ainda assim por cima, ainda por cima quando eu dou os socos na mesa E isso não abana porque isso está em cima da outra mesa Acho que está uma cena boa da fixe, mas digam-me aí as vossas opiniões, etc, etc E eu pensei em entrepor espelhado, que é tipo virado também ao contrário, tipo isto ficar tipo assim, estão a ver Só que eu achava que ficava um bocado shit Não importa, vamos lá começar, mas é aqui no vídeo Temos aqui 150 paus no Strong, eu vou fazer um vídeo para ir de 5 minutos, já sabem como sempre faço Vamos começar logo aqui a apostar assim tipo 15 paus 15 paus no vermelho WTF WTF Man Se vai ser o vídeo mais pequeno de apostas de sempre Eu enganei-me pessoal Eu em vez de meter 15 paus Eu meti 150 E vou perder WTF WTF Man Pessoal Epá Espero sinceramente que vocês tenham gostado Eu nem sei como que puta de lado é que eu estou a dizer isto Eu não sei qual é o título deste vídeo Mas Jesus man Eu Eu Queria fazer um vídeo de apostas normal Eu nunca fiz esta merda na vida O que é que me passou na puta da cabeça Eu devia ter aposto assim pessoal Menos um zero Eu meti mais um zero Eu meti mais um zero E perdi o que eu estou Tipo Eu não posso continuar o vídeo de apostas porque eu não tenho mais nada para apostar Deixa-me saber se tem alguma coisa em free coins Ora Tem um euro e tal Vamos apostar um euro e tal A sério WTF Juro-vos que agora fiquei mesmo chateado Acho que já deu para ver Mas fiquei mesmo chateado Porque não era nada disto que eu queria fazer Ai Jesus Foi a maior otarice A maior otarice De sempre Vamos ver agora se ganhámos no verde Não vamos ganhar mas vamos só meter isto aqui para a tag life Ai a sério A sério Roda lá esta merda Não façam isto pessoal Podem ir para o strom Eu tenho o link na descrição e etc Mas não façam isto Estava a ver o que ia ganhar agora mas não Não apostem 150 dólares de uma vez Ainda por cima quando estão a pensar que tu vão apostar 15 Pessoal é basicamente isto Este vídeo ficou totalmente tipo WTF mesmo random as fuck Não foi para a minha vontade Foi porque eu fiz merda Até o próximo vídeo E fuuuu